O Gosto O Gosto O Gosto Eita como é gostoso demais Passear na chapada E viver com simplicidade e muita paz O Gosto é relativo para cada pessoa Porque um reclama, o outro leva numa boa São coisas da vida, e muito bom Já pensou se todos fossem iguais Haja coração Mas pense comigo Como é gostoso demais Pescar no Pantanal Admirando os animais Deliciar uma gostosura Na culinária Cuiabana Como um peixe Uma Maria Isabel acompanhado De farofa de banana Deliciar uma gostosura Na culinária Cuiabana Como um peixe Uma Maria Isabel acompanhado De farofa de banana De farofa de banana Eita como um peixe Eita como um peixe